Oi gente tudo bem para quem não me conhece está chegando agora no canal receitinhas da tarta meu nome é Thelma tá se inscreva no nosso canal ative o sininho para notificações de receitas deliciosas assista o vídeo até o final deixe seu gostei ou não gostei faça comentários no vídeo e vamos a mais uma reprodução de receita de internet tá gente eu com a minha super cola famosa hoje vamos fazer um biscoito de banana e coco tá isso daqui também é mais uma receita para quem tá em dieta restrita para quem não pode comer doce isso aqui é um ótimo petisco uma ótima saída para qualquer pessoa para um lanchinho da tarde para levar do trabalho Enfim achei uma receita super prática tá sempre falo e repito quem nunca entrou na cozinha vai saber fazer essa receita gente é só isso e forno tá então vamos lá ao receitinhas da tarta vamos lá gente a receita é super simples não sei quanta quantidade de biscoitinhos que vai dar tá então vamos lá uma banana tô usando a prata tá gente vai amassar essa banana e duas colheres de sopa de leite em pó você tem opção também de usar o zero lactose tá e uma xícara de coco ralado sem açúcar gente quando você compra no supermercado o pacotinho vem escrito adoçado ou não tá sem tomar cuidado com isso tá então esse vai ser o nosso ingrediente do biscoitinho de banana com coco receitinhas da tarta vamos lá gente pronto olha os biscoitinhos ficaram assim os meus tá só fazer bolinha e achatar por cima o garfo tá então meu deu 10 biscoitinhos tá agora vai para o forno pré-aquecido a 180 graus e hora que tiver douradinho por cima já pode retirar que ele já está bom tá gente então vamos ao forno depois eu mostro o resultado para vocês gente vamos finalizar os biscoitinhos de banana com coco tá ó dourou e aí e aí e e petisco bom viu deu certo e não se esqueça de se inscrever no canal ativo sininho para mais notificações gostosas dessa assista até o final deixe seu gostei ou não gostei muito obrigado e até uma próxima receita